Senhor Presidente, diz o artigo 129 que a Comissão Missa de Orçamento somente poderá se reunir para a votação após uma votação escrita aos seus membros com antecedência mínima de 24 horas. Eu quero lembrar, Vossa Excelência, que ontem tivemos uma sessão no Congresso Nacional e durante a sessão do Congresso Nacional, que se inquieta, Rodrigo Pacheco, com uma previsão, segundo se dizia nos microfones, porque sequer tínhamos, portanto, repito, acesso ao texto, de remanejamento de 3 bilhões de reais do orçamento da União. Faço esse relato, senhor Presidente, porque ontem sequer estavam muitos dos deputados e senadores presentes no plenário naquele momento, próximo das oito da noite, e com muita indignação me insurgi contra o fato de não sabermos para onde iria o dinheiro, quem seria exatamente beneficiado, enquanto, repito, aqui estamos com o Estado do Rio Grande do Sul sofrendo a maior calamidade da sua história. Depois, senhor Presidente, suspensa a sessão, veio minha lista. E eis que me deparo com uma série de transferências de recursos, inclusive alguns dos quais comprometidos já para o Rio Grande do Sul, para outras áreas. Faço menção a uma apenas, R$ 180.200.390,00, da Comissão de Educação, presidida por Nicolás Ferreira, integralmente repassar a saúde, segundo está aqui constando no PLN, para sabe-se lá quais homens. Desse recurso de educação, 20% havia o compromisso já do deputado Nicolás em caminhar para o Rio Grande do Sul. E nem eles, senadores Alcim, quando eu liguei, sabiam que estavam tirando dinheiro da Comissão de Educação para transferir para o PLN. Isso hoje às 20 horas. Senhor Presidente, deputado Júlio Arco Verde, me indignei. Pedi ao Presidente que encerrasse a sessão. A sessão do Congresso foi suspensa. São 10 horas da manhã. Diz o artigo 129, repito, a CMO somente poderá se reunir para votação após convocação e explica seus membros com antecedência mínima de 24 horas. Faça matemática fácil aqui, às 10 para as 8, eu falei, 14 horas e 9 minutos. Se passaram desde a minha fala. Eu quero saber como é isso. Não só na calada da noite, mas também na calada da manhã, a comissão vai se reunir desse jeito que as coisas aí não funcionar. Chega! Eu tenho acompanhado que, infelizmente, essa tem sido a prática da Comissão de Orçamento. Mas mandar 3 bilhões de reais quase. Não importa se é para a saúde, para outras áreas que não aquelas, inclusive, aqui está tirando de mudanças climáticas, direitos da mulher, relações exteriores e defesa nacional, cultura. Senhor presidente, desse jeito assim, sem respeitar o regimento, eu apelo à vossa excelência para que se respeite o regimento, que nós possamos nos reunir com calma na próxima semana a discutir esse valor. E mais, se o Rio Grande do Sul está nessa questão de calamidade, porque foi utilizado o Rio Grande do Sul ontem, inclusive, no discurso do relator, apresentamos uma emenda já para que esse valor integral da saúde vá todo para o Rio Grande do Sul. E o senador Hamilton Morel, aqui do meu lado, já fez o destaque. Para que esse valor integral de quase 3 bilhões de reais vá para o Rio Grande do Sul. E se não for, e se o destaque não for aprovado, vamos fazer aqui, vamos fazer no plenário. Se não for, cada centavo vai ser traciado depois no orçamento da União. E o prefeito que acha que vai usar esse dinheiro porque é mais fácil liberar para a saúde antes da eleição para fazer campanha, vai ter seu nome na internet e o município também que recebeu dinheiro que podia ter ido para o Rio Grande do Sul e foi na calada noite aprovado para o resto do Brasil dessa forma completamente anti-regimental e ilegal. Portanto, senhor presidente, fica aqui mais uma vez a minha indignação e minha questão de ordem ao silêncio. Não podemos aceitar que o regimento seja desrespeitado desse jeito e que as coisas não sejam feitas às claras. Porque não estão feitas. Pode dizer o que quiser, porque vários membros da comissão aqui tampouco vão usar o microfone, vão defender a vossa silêncio, eu sei. É o jogo da política. Pode ficar bravo comigo. Pode dizer que estão bravos comigo porque isso não é o tipo de coisa que faz a política. Não. Isso é uma coisa que se faz com o Rio Grande do Sul. Vários aqui vão defender a vossa silêncio, mas vão... É verdade. Foi realmente uma... Não vou usar a palavra de erro, não me criticaram, uma sacanagem que fizeram assim na calada noite. Portanto, senhor presidente, fica aqui mais uma vez a minha indignação e minha questão de ordem para que seja respeitado o regimento. A palavra para a senhora Laura Carneiro vai continuar a educação. Presidente, primeiro quem fala...